Oi galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e nesse vídeo aqui galerinha, eu vou estar cantando a música O Cara Sou Eu, bora lá O cara que pensa em você toda hora, em quantos segundos se você demora, que está todo tempo querendo te ver Porque ele não sabe ficar sem você e no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra quem for, que interrompa seus passos Está do meu lado, porque deve vir Herói esperado por toda mulher Porque ele encara o perigo, seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do Você se deita em seu peito Se agradecia, seus cabelos te falam de amor Te falam as coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse dinossauro sou eu